O nadador brasileiro César Cielo conquistou hoje em Barcelona, na Espanha, o bicampeonato mundial nos 50 metros borboleta. O repórter Walter Fernandes, da Rádio Brasil Atual, tem mais notícias do esporte. Acompanhe. O brasileiro levou a medalha de ouro ao terminar a prova com um tempo de 23 segundos e um centésimo. Segundo lugar para o norte-americano Eugène Gotsou. O francês Frederic Busquet completou o pódio nessa prova, mas essa não foi a única medalha brasileira nesta segunda-feira na Espanha. Felipe Lima surpreendeu nos 100 metros peito e ficou com bronze nessa prova. Futebol. O São Paulo, depois do empate sem gols com o Corinthians no estádio do Pacaembu ontem, viajou na tarde desta segunda-feira para a Alemanha, onde inicia uma excursão internacional. Na quarta-feira, o time do Morumbi enfrenta o Bayern de Munique. Já o Santos faz amistoso com o Barcelona na sexta-feira. O Barça, que é o novo time do craque Neymar. Segunda divisão do Campeonato Paulista. Tivemos a abertura da segunda fase nesse fim de semana. O Diadema venceu o Tabom da Serra por 1x0. Já o Agua Santa, também de Diadema, empatou 100 gols com o Primavera de Indaiatuba. Já os times de Mogi das Cruzes e região não foram bem no campeonato. O União Mogi perdeu por 3x0 para o Osasco. Já a União Suzano empatou em 0x0 com a equipe do 15 de Jaú. Walter Fernandes, da Rádio Brasil Atual, para a TVT.